Opa galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Kingdom Clash 13, e hoje estou aqui para trazer um vídeo explicando como vocês conseguem a enemy skill beta, que ela se encontra nas proximidades de Grassland Area e da Mithril Mine, que é a mina de Mithril. Deixa eu mostrar para vocês a localização no mapa, deixa eu abrir ele aqui, é exatamente onde está esse pontinho vermelho piscando, ó, vocês veem o Serpete Baçã? É essa criatura aqui que vocês tem que pegar a enemy skill, mas antes de vocês iniciar a batalha, se vocês forem uma pessoa que nem eu, que ficou farmando XP na mina de Mithril, eu recomendo vocês uparem para o nível 30 e pelo menos ter a Limit Break da Aerys no nível 3. Limit Break nível 3 e usar o Planet Protector. Por que eu falo isso? Porque o Planet Protector, quando eu joguei fritando essa serpente, ela não causou nenhum dano nos meus aliados. Ou seja, é bom vocês terem pelo menos o nível 3 da Aerys. Para os outros, vai na sua opinião, se você quiser ter eles no Limit Break nível 3. Eu fiquei aqui upando bastante, peguei bastante Hector. Hypot, que foi o que mais ganhei nesse negócio. Mas enfim. Bom, era mais isso. E eu vou dar uma dica também quando a gente for enfrentar a serpente. De onde ela tá passeando? Lá tá ela. Vem cá, serpente. Uma Oi! Bom, aqui você já pode meter o cacete na serpente. O momento importante é quando ela estiver morrendo, que é, ou seja, quando ela levantar a cabeça dela. Aqui você já tá ouvindo o meu Barret com a enemy skill. Isso é uma coisa importante. Quem não pode sair da batalha é quem estiver usando a enemy skill. Quem tiver ela equipada. Ó, ela já levantou a cabeça porque ela já vai começar a atacar. Bom, o que eu recomendo é você não atacar quando ela levanta a cabeça. Era bom vocês fazerem o que? Deixarem a Yelid na linha da frente. Por que isso? Porque a Cora só vai atacar ela. Pode ser que ela ataque a linha traseira? Já pode ser, mas é mais chance que a gente tá na linha da frente. Fazendo isso, a Yelid vai ativar o Limit Break dela, que é o Planex Protector. Que, pelo que eu vi, recuperava toda a vida. Toda a vida não, ela protegia de todos os danos possíveis. Ou seja, o dano era anulado. Depois disso, o que eu recomendo, dependendo do personagem que você botou a enemy skill, não ataque a cobra com uma magia ou com uma skill que pode matar ela. Ou seja, se for usar o Barret com a enemy skill que ele quase vai matar ela, não use, porque ela vai tirar ele do campo de batalha e você vai perder essa chance. Aí você vai ter que tratar ela novamente, só pra tentar pegar a enemy skill. O ruim é que ela tá focando, por enquanto, o Cloud. Ela vai expulsar alguém aleatório. Ela expulsou o Barret, que é uma... Possui a enemy skill, mas como já tem, não tem a menor diferença. É, agora. Ela vai usar a magia aberta, porque ela tá prestes a morrer. E lembrando, é importante que quem tiver com a enemy skill esteja no campo de batalha. E acabou. Viu? Não é tão difícil derrotar ela. E o bom é que você pode enfrentar ela mais de uma vez. Ou seja, se você perder de primeira enemy skill, você pode tentar de novo, porque ela vai spawnar no mapa. E você pode pegar o XP que ela vai lhe dar e o AP. Ou seja, eu vou ganhar um AP bastante bacana, pra ocupar suas magias. E o XP também. Agora deixa eu voltar pra caverna. Ih, rapaz, ela tá aqui. Corre. Mas isso aqui também não tem problema, hein? Bom, era mais isso daqui mesmo que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like. Se puder, compartilhe com seus amiguinhos, pra que quanto mais gente estiver assistindo o canal, melhor vai ser. E, né, é isso. Espero que tenham gostado. Um valeu. E, falou! Vou deixar essa batalha aí, vou deixar essa batalha, deixar rolando. E é isso. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.